Você já deve ter ouvido a história de Rapunzel, a menina cujos cabelos longos caíam por todo o comprimento da torre a qual foi trancafiada. A frase Rapunzel joga as suas tranças, dita pelo príncipe ao tentar salvá-la escalando seu cabelo, atravessou gerações. Quando pensamos em Rapunzel, logo vem à mente cabelo, não é mesmo? A relação ficou tão íntima que a princesa deu o nome de uma síndrome pouco conhecida, a síndrome de Rapunzel. A síndrome de Rapunzel é uma doença psicológica que surge em pacientes que sofrem de tricotilomania e tricofagia. A tricotilomania é um transtorno psiquiátrico que faz com que o paciente sinta um desejo incontrolável e frequente de arrancar fios de cabelos e pelos de seu corpo, removendo-os dos locais como couro cabeludo, cílios, sobrancelhas e barba, que são os mais comuns, além da virilha, braços e pernas. Já a tricotilofagia é um transtorno psiquiátrico em que a pessoa come seu próprio cabelo e ou unhas. 70% dos pacientes com síndrome de Rapunzel são mulheres com aproximadamente 20 anos de idade. Principais sintomas O principal sentimento associado à síndrome de Rapunzel é a vergonha, normalmente pelo fato da perda de cabelo em algumas áreas da cabeça. Outros sintomas da síndrome de Rapunzel são dores abdominais, prisão de ventre, perda de peso sem razão aparente, perda de apetite, vômito frequente após as refeições. Causas da síndrome A síndrome de Rapunzel pode ser desencadeada por dois transtornos, a tricotilomania e a tricofagia. Do ponto de vista nutricional, a vontade de comer os cabelos pode estar associada à deficiência de ferro, mas geralmente essa síndrome está mais relacionada a questões psicológicas, como excesso de estresse ou problemas emocionais, como separação dos pais ou término de um namoro, por exemplo. Tratamento É importante frisar que a síndrome de Rapunzel é uma doença e, portanto, precisa ser encarada com seriedade. Existem diversos métodos para a prevenção ou cura da tricotilofagia e tricotilomania, dentre elas temos Tratamento psicológico A psicoterapia tem o objetivo de rever todos os hábitos que possam engatilhar os sintomas. Além disso, ela busca nos métodos da terapia cognitiva comportamental a ajuda para reconhecer situações que provavelmente façam o paciente ter vontade de arrancar os fios e substituí-los por outros saudáveis que aliviem a atenção do mesmo jeito. O acompanhamento psicológico é essencial para compreender e superar os traumas que fizeram com que o transtorno se desencadeasse. Medicamentoso Em relação aos medicamentos, existem alguns remédios para a tricotilomania que podem ser usados, mas não existe algo com relação direta a esse transtorno. Assim, o uso mais comum é o de antidepressivos e medicamentos usados em transtornos de humor que podem ajudar a reduzir os sintomas. Diferentemente do final feliz de Rapunzel nos contos de fadas, na síndrome o paciente só será salvo se aceitar que tem uma doença e que precisa de tratamento. Todo transtorno psicológico precisa de acompanhamento. Obrigado. 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 Obrigado.